Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela. Eu ajudo mulheres que possuem restrições ao glúten a voltarem a consumir ou a fazerem para suas famílias os pães, bolos e sobremesas que amam. E no vídeo de hoje eu vou conversar com você a respeito da aplicação da goma xantana nas receitas de bolos. A goma xantana é um carboidrato complexo, uma fibra solúvel, derivada a partir da fermentação de açúcares simples por bactérias do gênero xantomonas, especialmente a bactéria xantomonas campestres. É também daí que vai derivar o nome goma xantana, devido ao nome da bactéria que a produz. A goma xantana tem função de estabilizar as massas, de espessar as massas, então ela dá liga, ela deixa a massa mais consistente, mais cremosa. Tem função também emulsificante, que é a capacidade de unir ingredientes que sozinhos não se uniriam, como a água e o óleo vegetal, por exemplo. Além disso, ela agrega elasticidade e viscosidade às massas, então um bolo que leva goma xantana e seja sem glúten, vai ser um bolo mais macio, mais fofinho e que não esfarela. A goma xantana é o ingrediente que mais se parece com o glúten da farinha de trigo. A goma xantana é capaz de formar uma rede elástica na massa, que vai reter o gás produzido pelo fermento durante o processo de cocção e de desenvolvimento do fermento na massa, e também vai ser capaz de reter a umidade, então ela diminui a evaporação dos líquidos da massa, deixando então a massa mais úmida e macia. E que não esfarela, porque ela vai ter essa função de dar liga às massas. Então esse é o ingrediente que mais se parece com o glúten, é muito utilizado na confeitaria e na panificação sem glúten, exatamente por essas características. Você pode perceber que quando você faz um bolo e não utiliza goma xantana, utiliza apenas um mix de farinhas, o seu bolo não fica muito unidinho, ele sempre dá uma esfarelada quando você corta com a faca. Então a goma xantana vai atuar nas massas fazendo exatamente isso, estabilizando os demais ingredientes da receita e fazendo com que depois de assada ela não esfarele ao ser cortada. Além disso, a goma xantana, cerca de uma colher de sopa de goma xantana, tem aproximadamente 7 gramas de fibras. Então por ela ter essa alta quantidade, essa alta concentração de fibras, ela vai absorver os líquidos da massa. Você pode perceber que quando você está fazendo uma massa e ainda não adicionou a goma xantana, ela está mais líquida, né? Menos viscosa, menos consistente. Assim que você adiciona a goma xantana, mistura e deixa ali uns 2 minutinhos parada, você pode perceber que a massa já encorpa, já fica bem mais consistente, mais firme. Então é isso, a goma xantana, as fibras presentes nela vão absorver os líquidos da massa e vão deixar a massa mais consistente, mais firme. Então essa é a função, por isso que se você utilizar uma quantidade de líquido menor do que a capacidade das farinhas e da goma xantana tem de absorver, a sua massa ela vai ter um resultado final mais ressecado, mais seco, tudo bem? Mais firme. Então você precisa saber balancear a quantidade de líquidos, tanto para a quantidade de farinhas e os tipos de farinhas que você está utilizando, quanto para a goma xantana, porque ela também tem alta capacidade de retenção de umidade. Então ela precisa de uma quantidade de líquido o suficiente para deixar a sua massa macia, fofinha e úmida. Por ela ser muito concentrada e sua ação ser bem forte, ela é utilizada em menores quantidades nas receitas. Você pode observar, por exemplo, nas minhas receitas, meus bolos têm aproximadamente 20 cm de diâmetro, eu utilizo apenas 2 gramas de goma xantana. Eu já acho o suficiente, porque ela não fica nem muito gomosa e nem fica com sabor residual, porém também não esfarela. Então para mim, 2 gramas são o suficiente para um bolo médio. Eu já vi receitas que levam uma maior quantidade de goma xantana na massa, mas eu não gosto muito de utilizar justamente porque ela deixa um sabor residual, ser utilizada em excesso e também deixa um aspecto meio miolo de pão de queijo no bolo. Então eu utilizo 2 gramas e acho o suficiente. A recomendação de uso de goma xantana nas receitas, principalmente de bolos e de pães, é de 0,5% a 1%, considerando o total de farinhas. Por exemplo, se eu uso 500 gramas de farinhas, eu vou utilizar de 2,5 a 5 gramas de goma xantana para essa receita, para essa massa. Então tenha sempre em mente que, apesar de a quantidade ser pequena, ela tem uma ação forte, então ela vai deixar o seu bolo macio, vai deixar úmido, fofinho e não vai deixar esfarelando. Então sempre utilize dentro desse limiar de 0,5 a 1%, considerando o total de farinhas aplicadas na receita. Exatamente por a goma xantana ter alta concentração de fibras, ela também pode causar desconfortos gastrointestinais, ela pode ter efeito laxante, caso você consuma em excesso. A recomendação da Organização Mundial da Saúde, a OMS, é que seja consumido 10 miligramas por quilo por dia, no máximo, tudo bem? Então, se você consumir além desses 10 miligramas por quilo por dia, você pode ter algum desconforto gastrointestinal. Além disso, se você colocar uma quantidade maior do que eu te falei anteriormente, de 0,5 a 1% na sua receita, a sua massa pode ficar gomosa com miolo de pão de queijo. E se você estiver fazendo um bolo, não é esse o objetivo, já que o bolo precisa ser macio, fofinho, aerado, não esfarele, mas também não fique muito gomoso. Então, se você utilizar em excesso, é esse o resultado final que você vai ter, mais gomoso e também com sabor residual, porque a goma xantana tem essa característica, que se utilizada em excesso, ela deixa sabor residual nas massas. Já se você não a utilizar, a sua massa, apesar de um mix de farinhas já conter um pouquinho de farinha de liga, ela pode ficar um pouquinho farelenta. Então, caso você não utilize, você deve agregar outros ingredientes que forneçam liga, além das farinhas, como por exemplo, o purê de inhame ou a banana. A goma xantana, eles têm essa característica de dar liga e umidade à massa, então pode ser que quando você não utiliza goma xantana nessas receitas, ela não esfarele, tudo bem? Mas tenha sempre em mente que você tem que conhecer as funções dos ingredientes, para saber se os ingredientes que você agregou àquela receita vão atuar também na liga da massa, tudo bem? A goma xantana, ela pode ser encontrada em lojas de produtos naturais ou pela internet. Caso você não a encontre, poderá substituí-la por goma guar ou CMC, que é a carboximetilcelulose. A goma guar é o que dá o resultado final mais similar ao resultado obtido com a goma xantana. Já o CMC, ele tem uma característica de deixar um pouquinho mais ressecada a massa. Então, se você for utilizar, dê preferência pela substituição por goma guar. Esses dois ingredientes poderão ser encontrados em lojas de confeitaria, por exemplo. Outro substituto, e eu não indico como substituto e sim como uma combinação, é o psyllium. Você pode utilizar o psyllium como substituto ou em combinação com a goma xantana, porque o psyllium, ele também é uma fibra solúvel, porém ele é uma fibra natural e tem uma capacidade menor de agregar liga. Então, por exemplo, se você utilizou uma colher de chá de goma xantana em uma receita, você poderá substituí-la por até duas colheres de sopa de psyllium. Apesar de a quantidade ser maior, o psyllium não vai deixar sabor residual na massa, então você pode fazer essa substituição tranquilamente. Lembrando sempre que qualquer substituição que você faça na receita vai produzir um resultado final diferente. Apesar de ele ter a mesma função principal, ele tem as características próprias que ele vai levar para a receita. Então, qualquer substituição de qualquer ingrediente vai produzir um resultado final levemente diferente ou então um pouquinho mais diferente, tudo bem? Tenha sempre isso em mente. Não é porque você vai substituir, por exemplo, a farinha de arroz, que é uma farinha de estrutura, farinha de arroz branca, por farinha de trigo sarraceno, que a sua massa vai continuar a mesma. Não, ela vai ter estrutura, que é a função principal, porém cada farinha vai agregar suas características próprias. Então, uma massa feita com farinha de arroz branca e você substitui essa farinha de arroz branca por farinha de trigo sarraceno, a massa vai ficar com sabor residual, se você colocar uma quantidade maior, e também vai ficar mais úmida e mais macia, porque a farinha de trigo sarraceno contém mais proteína. Então, tenha sempre em mente que qualquer substituição vai alterar o resultado final, seja muito ou seja pouco. Bom, então era isso que eu tinha para falar com você hoje. Eu espero que essas informações tenham te ajudado, que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe para que outras pessoas também possam assistir e eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo.